Música 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 Opa Música Parei, mano, parei, já Vambora, não joga mais Música Salve, seja muito bem vindo aqui no canal Lhama Rocha, hoje é Dark Decepticon É um jogo de terror Muito cabuloso e ele tá de Graça na Steam e eu vou mostrar pra vocês Como é que vocês vão baixar esse Dark Decepticon Beleza? Primeiro vem aqui na Steam Vai lá no Google e baixa Steam Tá ligado? Você vai fazer o download dela Vai escrever aqui Dark Decepticon Tá gratuito e você vai Entrar aqui, você vai baixar ele de graça Tá ligado? De graça É um jogo muito da hora Eu já tô com ele aqui abertinho Aqui, vou começar jogando Galera, então vai, basicamente É o seguinte, você vai Entrar aqui nessa porta que a gente já iniciou Pra iniciar o nosso vídeo Você vai vir aqui Vai apertar o X Esse aqui já foi o tanto de peça Que a gente pegou Vai dar OK aqui, ó Nessa estátua E aí vai começar Mano Agora o bicho pega, velho Calma Vamos nessa Aí aqui você tem que ir pegando as coisas E aí o macaco vem atrás de você Mano Cadê esse macaco? Mano Mano, olha o meu coração, velho Tá de sacanagem, mano Calma Tá, vamos lá Calma, calma, calma Vira aqui Vira aqui Ele tá atrás de mim Ai meu Deus Calma Mano, eu tô cagando, mano Ele tá atrás de mim Calma, ele tá atrás de mim Vai, vai, vai Vai, vai Ele tá atrás de mim Corre, corre Corre Tem outro, menino Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ele vai cair Mano, que raiva esse jogo Mano Mano, eu tô totalmente arrepiado Mano, eu tô totalmente arrepiado, Niki Olha esse aqui, ó Ai, vai espirrar Mano, mano Não quero essa merda Não vou jogar essa merda, mãe, não Vai você, mano Agora é o Niquinho que vai jogar Vai, vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai Mano, tá de sacanagem, velho Vai Vai Vai, 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 vai Pelo amor de Deus, mano Você tem que mirar e sair fora dele Vai, vai, vai Vai, vai Meu Deus, deixa eu, deixa eu, deixa eu Ai, meu Deus, sai Isso vai dar ruim Tem que ser sempre da pasta Vamos lá Vamos lá Ai, que merda Com medo, velho Olha o macaco safado aqui, ó Ah, seu merda Macaco de pasta Mano, sério Esse jogo aqui, eu vou ser serve pra você Não dá É Não tem como Ah, não tem como Você caga Mano Acabei Você tem muito medo, velho O bicho é atrás de você, mano Tem tanto medo Que é a cabeça de cara É Acabou A cabeça Tá subindo pro próximo andar Tá subindo pro próximo andar Beleza, cheguei Cadê você, seu macaco Cadê você Mano, que raiva, velho Não dá, mano Dá muito medo Peguei 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 Eu não jogo mais isso aqui não. Eu não jogo mais isso aqui não.